Vamos falar agora sobre a Semana da Cultura Afro-Brasileira, cinema negro. Entre os dias 13 e 19 de maio, se comemora no estado de São Paulo a Semana da Cultura Afro-Brasileira, trazido ao calendário oficial do estado pela lei 5.926 de 1987. Ela visa exaltar as atividades culturais realizadas por pessoas pretas e que exaltem sua cultura e tradição. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Jefferson D. Ele é cineasta brasileiro. Olá, Jefferson. Bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem. Dentro do possível, né, desse momento tão difícil da humanidade, sobretudo aqui no Brasil. Mas a gente cede firme, fortes e na esperança, né? Sempre com esperança de dias melhores. Exatamente. E falando em esperança, Jefferson, falar de arte, cultura, sempre é falar de esperança, né? Estamos comemorando a Semana da Cultura Afro-Brasileira. Qual o papel do cinema negro nesse cenário cultural brasileiro, Jefferson? Bom, o cinema negro, o cinema produzido por mulheres e homens pretos no Brasil, ele... Se a gente pode falar que o cinema é uma janela, é a nossa contribuição, é o nosso olhar também. É para onde, nessa janela, né, que paisagem nós também, mulheres e homens pretos, podemos apresentar, né? Então, quando a gente fala em cinema com diversidade, essa necessidade da cultura com diversidade, é a participação de todos, todos juntos, né? E dado que é uma arte muito recente o cinema, né? No Brasil tem pouco mais de 120 anos, né? 125 anos, para ser mais preciso. A nossa contribuição é fundamental para que a gente se conheça, né? O cinema é, de certa forma, o espelho da nossa sociedade, né? Ô Jefferson, quando nós falamos em cinema negro, eu fico imaginando que não deve haver a devida representatividade dentro do cinema, ao público negro, ao povo negro, para existir um cinema chamado de cinema negro. Como é que está a situação para pessoas negras em relação ao cinema brasileiro atualmente? Eu acho que está na mesma situação da sociedade brasileira, né? Então, assim, a gente, quanto mais você está num lugar de poder, de disputa de poder, lugar de chefia, mais difícil é o acesso a pretas e pretos nesse sistema de produção. Nesse sentido, o cinema não foge nem um pouco do racismo estrutural. Pelo contrário, né? Dado que o cinema é um lugar da elite, seja na sua produção, seja na sua exibição, o valor do ingresso, por exemplo, numa sala de cinema, né? Muito alto, muito alto o valor de um filme, né? De um filme grande, que a gente chamaria assim, é muito alto. Então, o nosso acesso também é bem difícil, né? E ele é impedido, muitas vezes, nesse processo de criação, né? Então, a gente está produzindo, tem muitas mulheres, muitos homens pretos e pretas produzindo no Brasil, mas ainda em lugares bastante desconhecidos e não do lugar do público, né? Num lugar imenso, ou seja da TV aberta ou mesmo do streaming, né? A gente pode estar na frente da tela, mas o que a gente precisa mesmo nesse momento, quando a gente fala em cinema negro, é ter muitas negras e negros atrás da tela, né? Seja como roteirista, seja como diretor, seja como produtor. Esse é um lugar ainda de exceção. Esse é um lugar em que faltam muitas pessoas, faltam muitas mulheres, muitos homens negros, muitas mulheres negras, enfim, é um lugar ainda de muita conquista a ser feita. Jefferson D., você comentou das dificuldades que se tem para encontrar os negros em diferentes vertentes ali do cinema. Por exemplo, nos bastidores, parece que já não tem tantos profissionais, como a gente consegue hoje ver à frente da tela. Você é um cineasta, alguém que quando vai desenvolver um projeto, precisa de recursos financeiros para desenvolver esse projeto. Na hora que você vai atrás de patrocínios, de parcerias com empresas, você sente mais dificuldade do que um cineasta branco costuma ter quando vai atrás desses recursos? Sim, porque a gente está num lugar onde o tipo de história que a gente quer contar sobre pessoas pretas nem sempre é um lugar de violência, nem sempre é um lugar onde nós, pretos e pretas, estejamos em lugar subalterno, ou seja, não é um lugar onde a gente quer estar nos filmes como sujeito da história. Isso não quer dizer que a gente não possa aparecer num filme como pessoas escravizadas. Isso, de fato, aconteceu no Brasil. Agora, o que a gente sempre procura colocar, o que eu sempre procuro colocar, é que tipo de dramaturgia, que tipo de pessoa escravizada é essa? Não que a gente não possa ser motorista, não que a gente não possa ser porteiro, não que a gente não possa ser empregada doméstica, não é nada disso, mas é que tipo de personagem é esse que a gente quer criar. Então, muitas vezes, quando eu proponho os meus filmes, ele também está num lugar de propor algo novo. E esse novo, geralmente, para quem detém o poder e detém o dinheiro, o poder de financiar o meu filme ou não, tem um trabalho de convencimento e mostrar para ele que a gente, enfim, pode produzir novas histórias. Meu último filme, por exemplo, que chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida, ele é sobre um garoto de comunidade e que não tem nenhum tiroteio no filme, não tem nenhum traficante no filme, e esse garoto protagonista é um estudante de medicina que entrou pelas cotas na Universidade Federal. Essa é a história dele, o filme que fez um razoável sucesso, está fazendo um razoável sucesso no streaming, nem tanto nas salas de cinema, porque estão, enfim, no abre e fecha, abre e fecha o tempo todo, mas, principalmente, apresentando algo novo. Então, esse mostrar algo novo é que é um trabalho muito difícil de convencimento, de negociação ainda com as pessoas, enfim, as pessoas que detêm o poder de dizer que filme vai ser feito ou que filme não vai ser feito. Jefferson, qual é a importância de Zosmo Bubu para o desenvolvimento do cinema negro? Zosmo Bubu é o que a gente pode chamar do pai do cinema negro brasileiro. Zosmo foi um ator, cineasta, produtor, roteirista, carioca, viveu nos anos 60, 70, no Rio de Janeiro e fundou o Centro Afro-Carioca de Cinema. Embora tenha esse nome, Centro Afro-Carioca, ele não se detém só sobre o cinema produzido no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O Zosmo foi a primeira pessoa a pensar, além de realizar um filme muito bonito, chamado Alma no Olho, que é um filme que funda o que a gente chama de cinema negro no Brasil. Ele também fundou o Centro Afro-Carioca, onde, anualmente, tem um encontro de realizadores do Brasil, do Caribe, das Américas e da África. Então, todo ano, a gente se reúne nesse lugar, ou a uma reunião de realizadores de várias gerações, e o Zosmo, que não está conosco mais, mas continua inspirando muitas gerações, foi quem teve essa ideia de reunir no Brasil produtores e produtores de vários lugares do mundo para discutir questões da sétima arte ligada à história negra no mundo. O Jefferson, você até usou como exemplo o seu mais recente filme, que, embora seja ali, fale de comunidade, fale da dificuldade do povo negro, você falou que não teve um tiro sequer. Isso, eu acredito, que acaba frustrando a expectativa dos brancos, a expectativa, às vezes, de um grupo de pessoas ali que só vê o estereótipo do negro. O que você acha que deve acontecer, deve ser feito para que esse estereótipo, com o passar do tempo, diminua gradativamente e acabe? Eu acho que se uma mudança pode acontecer, e deve acontecer, ela só pode acontecer quando a gente participar ativamente do processo de mudança. Então, não há nenhum branco que pode mudar uma situação se nós, negros, não estivermos ativamente, negras e negros, ativos nesse processo de mudança. Então, é um pouco o que a gente pensa no cinema. Nenhum filme pode ser feito a respeito de nós, negros e negras, que prevê algum tipo de mudança, alguma mensagem nova, se a nossa presença não estiver ativa ali, de uma maneira muito evidente, e de uma maneira muito contundente, e de uma maneira muito criativa. Então, na verdade, o que eu proponho também, na minha obra, e vejo vários colegas negras e negros, enfim, proporem, também uma nova dramaturgia. Nem toda vez que aparece um negro pobre, a violência tem que estar colada nesse lugar. Talvez porque a gente seja inundado diariamente no telejornalismo, por essas notícias, a gente pode achar que diariamente a única coisa que as pessoas negras estejam vivendo seja a violência. Sim, a gente vive a violência também cotidianamente, mas a gente tem uma amplitude, a gente tem uma dimensão muito maior do que o aspecto da violência. A gente abriu a nossa conversa aqui falando sobre esperança. Então, é nesse lugar também que essas nossas criadoras e criadores negros passeiam, viagem e querem propor. Mostrar pessoas negras na sua complexidade. E talvez os filmes de sucesso que a gente sempre vê no Sucesso Internacional, filmes brasileiros, nos coloquem sempre nesse lugar da violência. Então, o nosso papel também é de propor essas novas dramaturgias. Jefferson D., cineasta brasileiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Um bom dia a todas e todos. Ficamos com fé, todos com vacina. E Deus abençoe a todos. Bom dia, bom trabalho. Tchau. 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 Eis? Tchau.